Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que uma pessoa, a Rondinelli, escreveu nos comentários de um vídeo que eu gravei especialmente sobre vestibulares, provas e concursos. A pergunta dela é o seguinte, se funciona a gente, na hora que for dormir, colocar um fone de ouvido escutando áudio sobre o assunto, a matéria que a gente está estudando para a prova. E eu prometi para ela que eu gravaria um vídeo sobre esse assunto, que eu acho um assunto muito interessante. Mas antes de responder a pergunta da Rondinelli, eu quero responder uma outra pergunta que as pessoas sempre me fazem, que é a seguinte, por que o meu canal chama-se A Arte de Poder? E eu teria um milhão de respostas para explicar por que eu escolhi este nome, A Arte de Poder. Então em cada vídeo eu vou gravar um pedacinho da resposta. O pedacinho de hoje é o seguinte, não sei se vocês sabem, se eu já comentei aqui no canal, que eu sou formado em música. Sim, eu fiz música na Unicamp. Então eu até entendo bem de vestibular, porque eu prestei vários vestibulares antes de conseguir passar no curso que eu queria. Acontece que esse processo de estudar para o vestibular não foi um processo muito fácil, porque eu trabalhava à noite, tinha pouco tempo para estudar, e eu tive que me esforçar muito. Não estava pronto para aquela prova e tive que vencer em pouco tempo muitos desafios. E eu fui aprendendo que é possível a gente vencer desafios. Quer dizer, o que não parece ser possível para você hoje, em algum tempo, se você tiver o esforço certo, se você tiver o esforço bem direcionado e constante, consistente, você consegue vencer aquele desafio. Ou seja, aquilo torna-se possível. Então, desde muito jovem, eu fui aprendendo a arte de poder realizar qualquer coisa. E esse termo, a arte de poder, sempre ficou na minha cabeça. Eu acho que poder realizar é uma arte, e é uma arte que pode ser aprendida. Da mesma forma que a gente aprende a tocar violão, aprende a tocar fagote ou aprende a tocar flauta, da mesma forma que a gente aprende a falar um idioma, a gente pode aprender a arte de realizar coisas. A arte de poder fazer o que se deseja fazer. E agora, falando sobre concursos e provas, que é o tema que a Rondinelli veio me perguntar, a questão de você escutar música, escutar música, não, escutar um áudio com o conteúdo da matéria enquanto você dorme. Não que isso não vá funcionar, não que isso seja 100% ineficiente, ou também não posso afirmar que isso seja 100% eficiente. Com certeza tem o seu valor, mas eu não aconselho. Vou dizer por que eu não aconselho. A qualidade do sono é tão essencial para o estudo quanto o próprio estudo em si. E quando a gente coloca um som externo durante o período de sono, nós estamos perturbando a qualidade desse sono. Então, o primeiro conselho que eu dou, para que você possa realmente melhorar o seu desempenho nos seus estudos, seja para um vestibular, ou seja para um concurso público, ou mesmo para uma prova que você vai fazer no curso que você já está fazendo, é essencial que você durma bem. E um dos elementos que fazem a gente dormir bem é o silêncio do ambiente onde a gente dorme. Então, quanto mais silencioso, melhor você vai dormir, e quanto melhor você dormir, melhor vai ser o seu desempenho. Uma coisa importante sobre o sono é que durante o sono, é o momento que o nosso cérebro transfere as informações que nós aprendemos ao longo do dia para a região de memória de longo prazo. Ou seja, é o momento onde o nosso cérebro grava no HD da mente aquilo que a gente aprendeu. E os sons externos perturbam esse processo, porque é mais informação entrando e ele não vai saber se ele deve guardar a informação que recebeu durante o dia ou prestar atenção na informação que está chegando enquanto você está ouvindo ali. O ideal realmente é silêncio. Mais do que silêncio, dormir em um lugar escuro, realmente apagar todas as luzes, não ter nenhuma frestinha, não ter uma luzinha de aparelho eletrônico perto, de computador, de nada. Realmente o escuro. Porque durante o escuro, o nosso cérebro fabrica neurotransmissores que ajudam no nosso processo de descansar e também no processo de assimilar as informações que recebemos durante o dia. Outra informação, outra dica muito importante sobre a qualidade do sono. Não deixem aparelhos eletrônicos perto da cama. Não é legal você dormir com o celular perto, com o seu tablet perto, ou com o seu notebook perto. Eu recomendo uma distância de um metro para mais. Porque esses aparelhos todos, eles emitem radiações em faixas de micro-ondas que não são saudáveis para a gente. Nós precisamos realmente descansar e precisamos estar livres o máximo possível dessas radiações. Então não vamos colocar um celular ao lado da cabeça com o fone de ouvido ligado na nossa orelha enquanto a nossa mente está tentando descansar. Sobre esse processo do sono e o aprendizado, eu quero deixar uma dica que eu acredito que vai funcionar muito melhor. E vocês experimentem isso e falem para mim como está sendo. Alguns minutos antes de você ir dormir, por exemplo, meia hora antes de você dormir, pegue uma folha em branco, uma folha, e tente desenhar nessa folha um resumão de tudo que você estudou ao longo do dia. Coloque as palavras-chave, faça um diagrama esquemático, uma figurinha que reporte você aos assuntos principais que você estudou durante o dia. Feito esse desenho, durante uns dois ou três minutos, contemple esse desenho e tente memorizar esse desenho. E pelo menos 20 minutos antes de dormir, você não assiste mais televisão, você não escuta mais música, você não tem mais contato com nada eletrônico. Vai para o silêncio, vai para a meditação, e você pode até lembrar desse desenho e começar a pensar em formas como você poderia usá-lo para se recordar do assunto como um todo. E você adormece simplesmente com essa figura que é o resumo do estudo do seu dia. Durante a noite, o seu inconsciente vai gravar essa figura e vai associar tudo que você estudou com essas imagens. O que vai acontecer no dia que você estiver fazendo a sua prova? Quando aparecer alguma questão relativa àquele assunto, existe uma probabilidade muito grande de você se lembrar daquela figura que você fez, daquela imagem, daquele resumão, e se lembrar das palavras-chave que estão associadas ao assunto que está caindo naquela prova. E isso vai fazer com que você se lembre do material que foi estudado. Esse é o conselho que eu te dou. Bem, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. E vou convidar vocês para dar um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que eu deixei aqui é muito bacana, vai fazer diferença no estudo de vocês. Então, dá um like para incentivar o canal e compartilha, gente. Vocês devem conhecer um monte de gente que está estudando, que está se preparando para concurso e precisa dessa informação. Não guarda só para você, não. Seja generoso e compartilhe com seus amigos. Queridos, um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Se tiverem dúvidas, questões, deixem aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Abraço grande! Tchau, 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 tchau.